Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um unboxing de um suporte de celular para veículo que eu fiz pela Shopee, essa compra eu fiz pela primeira vez e vou estar mostrando para vocês qual a minha opinião, se eu gostei tanto do produto quanto do prazo de entrega, do preço, eu vou estar falando para vocês tudo nesse vídeo. Então vamos lá para o unboxing. Fiscal, isso está tudo certinho aqui primeiro. Beleza, está certo. Bem embaladinho, plástico bolha. Vamos ver, a caixa está inteira, intacta. A caixa está inteira, intacta. A caixa está inteira, engalagem. Deixa eu ver se tem alguma informação de como monta. Deve ser fácil para se montar. Aí, só rosquear. E aqui é onde você faz os ajustes. Então, essa parte é a parte onde vai encaixado no painel do carro, ele abraça aquela parte onde fica a cúpula em cima do mostrador de velocidade contra giros, fica bem ali atrás do volante. O celular. Vou pegar o meu aqui para o modelo. Ainda para ajustar aqui a altura, virar. E aqui é só regular. E pronto. Vou fazer o teste no carro, para ver se ele fica bem firme mesmo. E depois eu mostro para vocês. Então pessoal, conforme prometido, aqui está o suporte. Vou colocar ele aqui no carro, para vocês verem como ficou. Essa garrinha aqui, ela vai encaixar bem aqui nessa parte que a gente chama de cúpula. Cúpula do painel. Vou instalar e já mostro para vocês. Um segundo. Então, já coloquei. Ela está bem fixa mesmo. Fixou legal. E aqui a gente tem a opção de colocar o celular deitado ou em pé. Para quem quiser filmar a viagem e tal, pode colocar ele em pé e fazer umas histórias. Ou girar aqui para deixá-lo com ele deitado. Também para poder ter acesso ao GPS fácil. Não atrapalha a visão. Está tranquilo. Já vou colocar o celular e já mostro. Então pessoal, como eu estou aqui na garagem, não dá para mostrar direitinho. Mas é isso aí. O celular ficou bem firme, bem fixo. Para ver o mapa. Posso colocar para filmar também. Tudo certo. Era do jeito que eu queria mesmo. Legal. Então, eu posso dizer para vocês que foi uma boa compra. Eu comprei dia 29 de julho na Shopee. E me entregaram hoje, dia 5 de agosto. Então, sete dias, contando com o dia 31. Poderia ser um pouco mais rápido. Se fosse no Mercado Livre, eles teriam entregue em dois, três dias no máximo. Mas chegou, né? Foi um pouquinho mais em conta também, né? Do que o Mercado Livre. Mas o contra foi a demora, né? Que demorou um pouquinho mais. Mas tudo certo. O produto veio em perfeitas condições. Funcional. E é isso aí. Está aprovada a compra na Shopee. Recomendo. Então, vamos lá.